Então tá aí o smartwatch Zblaze Ares GPS, na verdade tá aqui, já mostro pra vocês, é um modelo que nasceu pra ser algo bem de entrada, né, a linha Ares, mas nessa versão aqui eles elevaram o nível, né, trouxeram pra um nível de um produto mais sofisticado, bem mais completo, como vocês vão ver. Lembrando que na descrição tem o link de compra, tem também os links dos meus grupos no Telegram, WhatsApp com promoções em smartwatch, além do link aí do meu Instagram, todo dia tem reviews por lá, vale a pena dar uma olhada. Bom, indo ao que interessa, mostrando rapidinho a caixa, já chego ali pra vocês no smartwatch, uma caixa compacta, bem bacana, com relevo aqui, outra coisa, esse modelo aqui, Ares, essa linha Ares, melhor dizendo, sempre teve essa ideia, né, de ter esse visual estilo Cássio e tal, tem muita gente que gosta, né. Nas laterais não tem nada, e na parte de trás, algumas informações aí do modelo, então você tem aqui o GPS, tem chamadas, Alexa e monitoramento automático de tudo, que é uma coisa que eu achei muito bacana. Então o diferencial fica pelo GPS e pela Alexa. Outra coisa legal, você consegue fazer a importação de rotas, ou seja, você consegue ter o GPS offline, bem legal. Dentro da caixa, você tem aqui o carregador, aquele simplesinho magnético, mas funciona bem, sem nenhum problema, o manual que é padrão da marca aí há algum tempo, com QR Code, vários idiomas, enfim. E aqui o suporte mantém tudo no lugar, gostei que agora você tem o ponto aqui pra deixar o cabo, às vezes vem embaixo, não gosto muito. E vem adesivinho na tela, vem adesivinho na parte de baixo, caprichado. Vamos lá pro smartwatch, que é o que realmente interessa. Então a proposta aqui é ser um smartwatch, como eu falei, no estilo Cássio, mas ao mesmo tempo muito completo, né. Quem fez isso no passado foi a Amazfit, ela lançou o Neo, que era bem legal, porém você não tinha umas coisas mais avançadas com o GPS e tal. Então aqui a Zblaze fez o trabalho de casa e trouxe um produto bem completo, bem interessante. Acho que a única coisa que faltou aqui realmente foi a questão da tela AMOLED, você não tem aqui o AMOLED. Ele tem uma espécie de always on display, às vezes ele entra, às vezes não, achei meio confuso, tá, mas tem. Outra coisa, você tem aqui a coroa que interage com o sistema, que é uma coisa que eu acho bem interessante, tá. Não é muito ergonômico, porque o botão ele não é tão saltado pra fora, então acaba sendo um pouquinho ruim de girar, mas tem e funciona, tá. Aqui parece que tem um micro SD encaixado, achei engraçado, né. É só um detalhe mesmo, botão de baixo funcional, com os modos, tá ali o GPS, depois eu mostro pra vocês. Inclusive um menu bem bacana. Eu gostei que esse smartwatch trouxe o mesmo sistema do Zblaze Beyond Plus, que é muito bacana. Então aqui você tem um sistema que é basicamente o mesmo, pode mudar uma coisinha aqui e ali, visualmente falando, mas é basicamente o mesmo. Aqui eu achei estranho isso, né, eles simularam aqui botões, mas você não tem nenhum botão aqui, eu achei zoado, na verdade. Acho que não precisaria ter esse detalhe, né, mas enfim. E o acabamento é todo no plástico, tá. Então pra você ter o preço que ele tem, né, com tudo isso, GPS, Alexa e assim vai, realmente eles tiveram que economizar em algumas coisas. E você nota a economia no acabamento, que é todo em plástico, e na tela que não é AMOLED. O acabamento é legal, é um plástico bom, tem bons encaixes, não há rebarba, não há cola aparente, nada de errado. A construção é boa, é sólida, tá, mas é todo no plástico. Pra quem é mais chato, né, gosta do negócio mais bem acabado, um alumínio ou um plástico um pouco melhor, pessoa mais exigente, talvez não curta tanto. E aqui é uma coisa um pouco mais complicada esse smartwatch, porque você tem um visual que nem todo mundo gosta, lógico, tem aquela galera que é fã desse visual e gosta muito, mas assim, é aquele negócio, é o 880, que não é todo mundo que vai curtir, né, tem muita gente que vai achar horrível, tem muita gente que vai achar incrível. Não é aquele produto que acaba agradando aí uma galera aí considerável. Eu ia falar galera, saiu galerinha. Enfim, continuando aqui. Então é um produto que tem já esse filtro de início, né, e aí entra a questão do acabamento, que é bom, como eu falei, mas o material é mais simples, né. Assim, simples, pra quem já tá acostumado com smartwatch em alumínio, em ácido oxidável, mais bem acabado, mas pra plástico é até legal, né. Você tem aqui os botões no plástico também, botões bem feitos inclusive, achei bacana. Os detalhes aqui, ares, tal, 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 gostei disso. O parafuso amostra no estilo T-Rex, né, achei bacana também. A pulseira achei muito interessante, porque daqui pra cá, né, é uma pulseira normal, né, sem muito detalhe, até minimalista. E aqui você tem esse detalhe que combina com o estilo do smartwatch. Achei a pulseira muito bacana, muito bem trabalhada, né. E por dentro ela tem esses furos aqui, deixa eu ver se vocês conseguem ver melhor. Ela tem esses furos aqui, é muito boa, muito macia. A pulseira é caprichada, tá. Gostei bastante. Então, a pulseira é muito caprichada. Na parte de baixo, detalhe laranja, é um plástico bom. E ao centro, você tem aqui um acrílico, né, bacana, com os sensores, que inclusive são todos automáticos. Sistema de remoção bem facilitado, passador duplo bem lisinhos, e o fecho é de metal. Então assim, a pulseira é um ponto bastante forte, o acabamento embaixo também é bom. No geral, o plástico é bom, mas é aquilo que eu falei. Pra quem é um pouco mais desigente, quer um negócio mais bem acabado, talvez não curta tanto, tá. Mas, acho que no geral a construção é boa, agrada. Bom, com o smartwatch no pulso, a experiência é interessante. Antes de abrir a caixa do relógio, testar ele, na minha visão, ele era um relógio menor. No aluncio, ele parecia ser um relógio menor. Eu não tinha visto as dimensões. Mas, quando você coloca no pulso, você percebe que ele é um relógio um pouco maior que a média, uma caixa um pouco mais alta que a média. Mas, como a gente tem uma construção aqui praticamente toda em plástico, então, é um produto bastante leve, bastante leve mesmo. O que acaba, logo de cara, trazendo um conforto muito bom. Achei ele bastante confortável, bem agradável. Principalmente pela excelente pulseira usada aqui. É um produto que veste bem para o preço dele. Achei boa a ergonomia, encaixa bem no pulso. Para quem gosta desse visual mais esportivo, acho que vai curtir o relógio, tá. Está bem resolvido a questão de conforto e ergonomia. E a tela que entra naquela questão, né. Poderia ser uma tela AMOLED, mas ok. É um TFT muito bom. Realmente, fiquei surpreendido com a qualidade. Primeiro que você tem muito brilho, né. Ela está no médio aqui, já é suficiente. No máximo, fica até um pouquinho estourado para vocês aí. Realmente, no médio ali, um pouquinho mais do médio é mais do que o suficiente, tá. Então, em termos de tela, você está bem servido. Apesar de não ser uma tela AMOLED, é um bom TFT. Bem nítido, umas boas cores, um bom contraste, melhor dizendo. Uma resolução legal, não é nada demais, não é nada nossa, que incrível. Mas uma resolução que, no geral, agrada. Então, sim, o conjunto é bom, tá. Acho que o mais senti falta, realmente, é a tela AMOLED. E o resto, acho que está bacana. Vamos lá para o sistema. Como eu falei, eu utilizo o mesmo sistema do Zblaze Beyond Plus, né. Que é muito bacana o sistema daquele relógio. E aqui você tem o mesmo, né. Para baixo, parte de notificações. Olha que organizado. O sistema lembra até de modelos mais caros, né. De modelos intermediários. É muito bem feito. Gosto bastante. A tela, ela não é tão grande, tá. Acho até um pouco pequena. E aí, os textos ficam um pouco espremidos. Não é, assim, a melhor visibilidade do mundo. Achei ela um pouco pequena. Mas eu acho que combina com a proposta, né. Você tem esses cantos retos aqui. É uma coisa diferente também. A tela não é arredondada. É uma experiência diferente mesmo. Para cima, você tem a parte de atalhos rápidos. Tem atalhos aqui úteis. Como o brilho, que vocês viram. O modo aqui para tirar o som. Encontrar o smartphone. Bloquear a parte... A parte não, bloquear a tela. Para você poder usar na água, tá. Uma coisa interessante. E depois ele ajuda a expelir a água. Você tem aqui também o recurso de lanterna. Que é bem interessante. Tem três modos, inclusive. Até um módulo de SOS. Voltando aqui. O modo para você levantar o pulso e acender a tela. E ali o modo não perturbe. Também tem o modo sono. O sistema realmente é muito bom. Eu gosto bastante dele. Aqui em cima não tem atalho. Segura apertado. Você troca as faces. Vem algumas opções na memória. Tem várias opções legais para baixar lá. Pelo app. Que é esse app aqui. Depois eu mostro para vocês. Para o lado aqui. Você vai ter resumos. Funções rápidas. Aqui você tem um player. E passando para cima não tem mais nada. É só encher esses ícones. Então tem aqui um atalho rápido para alguns apps e tal. Para o outro lado. Mais funções rápidas. Mais resumos. Se você segura apertado aqui no menu. Ele não deixa você editar. Uma coisa que alguns modelos já estão deixando. Esse aqui. Não deixa. Mas são menus muito bonitos. Muito organizados. E é isso. Aqui eu já mostrei. Botão de baixo. Você tem acesso aqui aos modos. São mais de 100 modos. Aqui ele deixa alguns modos em destaque. Modos que ele entende que você vai usar com frequência. E aqui todos os modos. O legal é que tem a coroa aqui que facilita um pouco a vida. E aí vocês vão vendo aí os modos com o GPS. E a certificação 3 ATM. É um relógio que dá para nadar. Como você viu ali. Tem aí um modo para natação. Então acaba sendo um smartwatch bem completinho aí. Para fazer seu treino. Sua atividade física. Já que tem uma quantidade muito boa de modos. Tem GPS e tem o 3 ATM. Bem legal. Pelo preço realmente. Entrega aí uma experiência bem completinha. Bem eficiente. Com uso até intermediário. Um uso mais básico. Indo até ali um intermediário. Então ele te oferece esse tipo de uso. Ok. Bom. E apertou o botão de cima. Você tem acesso a todas as funções. Menuzinho bem bonito. Bem organizado. Você vai ter ali no topo o resumo diário. Os passos. Batimento. Oxigênio. Depois eu faço um teste para vocês. O batimento do oxigênio no sangue. Mas o estresse também é automático. A parte aqui do ciclo. Tem o app de respiração e relaxamento. O alarme. Que você pode configurar pelo próprio smartwatch. A parte ali de chamadas. Que também está presente. Temporizador. Cronômetro. Oxigênio no sangue. Depois eu faço o teste para vocês. Previsão do tempo. O legal é que ele deixa você colocar várias cidades. Então você pode sonar aqui. E fazer foto remontamente. Música. Apenas o controle do seu celular. Mas ele tem aquela função que você pode tocar a música do seu celular na saída de som aqui do relógio. Alexa. Que é um diferencial enorme do modelo. No momento está desconectado do celular. Por isso não está abrindo. Mas é um recurso bem interessante. Então você consegue aí comandar coisas da sua casa. Ou coisas do dia a dia. Fazer perguntas aí. É um recurso bem diferenciado do modelo. Configurações. Parte de notificações. Foco. Alexa. Mudar o estilo do menu. Você tem aqui configurações de brilho. Ele tem tipo um brilho automático. Entre aspas para a noite. Ele diminui o brilho. O tempo que a tela fica acesa. Ele tem uma espécie de always on display. Que de vez em quando aparece. Achei meio bugado. Mas tem. A parte aqui de sons. E tal. Em geral. Você tem. Aquela parte básica. De resetar. E tudo mais. O sistema com certeza. É um ponto muito forte. Tá. O sistema é muito bem feito. Gosto bastante. Eu mudei aqui o menu. Só para vocês verem. Tem esse menu aqui. Icone lado a lado. Que é bem legal. Testando aqui. Alexa. 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 Vai chover amanhã. E aí. Exibe o resultado para você. Tá. Uma coisa bem interessante. Se você segurar apertado aqui embaixo. Ele tem também. O modo SOS. Então você configura aí. O número. De emergência. E aí. Ele liga na hora. Para esse número. Tá. É uma coisa diferenciada aí. Do modelo. Bom. Mostrando o app para vocês. Que é um excelente app. Por sinal. Tá. Assim como o smartwatch. Traz um sistema. Show. O app que conversa com ele. É tão bom. Quanto. E aí. Você tem aqui. Os seus mostradores. Você pode mudar a ordem deles. E tal. Tem várias questões. E. É um app mais avançado. Que traz coisas aí. De modelos mais tops. Como já falei. Até de intermediários. Aqui a loja. Com muitas. Watch faces bacanas. Lembrando até a loja lá. Do próprio Apple Watch. Ó. Aqui. A tela de bloqueio. Eu falei para vocês. Né. O always on display. Ele entrou. Em funcionamento. Mas como eu falei. Ele entra quando quer. É engraçado. Tá. Mas está ali. O recurso. Então tem muita face para baixar. Muita face bonita. Legal. Tem aqui. A atualização. Do sistema. Geral. Né. Resetar. Notificações. Ele reconhece aí. Praticamente. Todos os apps principais. Instagram. WhatsApp. Gmail. E assim vai. Né. Bem legal. Bem prático. Voltando aqui. Você tem os lembretes. Ficar em pé. Meta atingida. Configuração de brilho. Então muitas configurações. Smartwatch. Você encontra aqui no app. Isso aqui é muito legal. Blocos. Então você pode configurar. As funções por aqui. Muito bom. Né. Aquelas funções laterais. Encontrar o smartwatch. Alexa. Configura sua conta Amazon. Configurações de chamadas. Aqui é previsão de tempo. Como eu falei. Você pode adicionar mais de uma cidade. Né. Isso é bacana. Medições de saúde. Então batimento. Automático. Oxigênio automático. Tá. Mas ele não avisa se o batimento estiver muito alto. Muito baixo. Ele não avisa se o oxigênio estiver muito baixo. E tem o estresse automático também. Parte treino. Algumas configurações aqui da frequência cardíaca. Bem legal. SOS. Você coloca o número de emergência que eu falei pra vocês antes. Relógio mundial. E alarmes. Realmente. O app é muito prático. Gosto bastante. Bom. Vamos lá pra um teste de oxigênio e batimento. Em comparação aqui com o Apple Watch. Deixa eu abrir aqui o oxigênio Apple Watch. Na Apple Watch 7. Então quando der 15 segundos lá. Eu inicio o teste aqui. No outro relógio. Foi. Para os dois terminarem ao mesmo tempo. Depois eu faço o teste também. De batimento. Vamos ver o resultado. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá. 9, 7, 9, 8. Posições diferentes. Uma edição com tempo diferente. E um número muito próximo. Achei bom. O último Zebelazer que eu testei. O resultado foi bom também. É uma marca que vem evoluindo. Estava pensando esses dias. A Colme. Um tempo atrás. Uns 2, 3 anos atrás. Estava muito forte. Muito lançamento bom. Ficou à frente do mercado. Por um bom tempo. De smartwatch de entrada. Quando eu falo de smartwatch de entrada. Estou falando daquele de entrada mesmo. Smartwatch 100 reais. 80 reais. Ela ficou no mercado. Muito forte. Por muito tempo. E à frente de todas as marcas. E isso mudou. Hoje é a Zeblaze que está. Nesse papel. Porque a Colme se acomodou. E a Zeblaze está trazendo produtos melhores. E realmente é bacana ver a evolução da Zeblaze. E os sensores que ela está trazendo ultimamente. São bons sensores também. Claro. De acordo com a faixa de preço. Categoria. E tudo mais. Números muito próximos também da Colme. Muito bom. Questão de bateria e certificação. Certificação. Já comentei. 3 ATM. Dá para nadar com uma certa tranquilidade. Bacana. E bateria até 14 dias. É um relógio que entrega uma autonomia muito boa. Claro. 14 dias naquele uso básico e tal. Se for um uso moderado. Que é para a maioria das pessoas. Coloca aí. Os seus 4 dias mais ou menos. Até ali. Os seus 9. De 8 ou 9 dias. Mais ou menos por aí. É um relógio bom em bateria. Quanto a isso. Não tenho o que falar. Está aí. O Always on Display. Que é bacana até. E para fechar. Vale a compra ou não vale a compra? Eu achei uma proposta interessante. Sentir falta realmente da tela AMOLED. Mas você tem aí. Meio que um Always on Display. Que funciona quando eu quero. Mas enfim. Eu acho que isso aqui. Eu mais sinto falta realmente. A qualidade da tela em si é boa. Agrada mesmo. Essa AMOLED é uma tela boa. De resto. Eu acho que é um relógio que vem bem completo. Com monitoramento mais de tudo. Boa bateria. GPS. 3 ATM. Alexa. O acabamento é todo em plástico. Mas é um plástico bom. No geral. Agrada bastante. Mas é aquilo. É um produto mais de nicho. É para quem gosta desse estilo. Esse estilo Cássio. Para quem gosta. Com certeza. É um prato cheio. É um produto que traz um custo-benefício. Muito legal. E sim. Recomendo. Se você não gosta desse estilo. A marca tem outros modelos. Completos também. Assim. Nessa parte de preço. Que é o Zblaze. Beyond 3 Plus. E o 3 Pro. Recomendo os dois. Para quem curtiu o visual. Pode ir. Modelo muito legal. Links aí embaixo. Fico por aqui. Até o próximo review. Até o próximo review.